Olha aqui, vai aqui também E que a escramuça era um bate-coxa Da indiana frouxa no trem Curevaca Entre eles fora e chapéu requintado E o mango colgado no cabo da faca Entre eles fora e chapéu requintado E o mango colgado no cabo da faca Cai na dança com a tinta vençuda Índia graúda nos 300 quilos E a dor alícia que pedi apoio Cê tá poderoso quando eu aqui E a dor alícia que pedi apoio Cê tá poderoso quando eu aqui Quase me prancho na volta da sala Pisei no par e me enredei na faixa Senti que a tinta naquele embaraço Me arrancou um pedaço do cos da bombacha Senti que a tinta naquele embaraço Me arrancou um pedaço do cos da bombacha Mas na rancheira Quando eu desinvesto Eu deixo o resto que se leve a breca Aquele embaraço do cos da bombacha E quando me dei de conta O que que foi? Você, meu velho! Você, meu velho! Você, meu velho! Olha aqui, meu velho! Marcelo, o meu velho! O cloro e vejo é um baile escandinho, meu velho! Olha, meu velho! Vem na guitarra, meu velho! E agora? Lá em cima, lá em cima, aqui, ó A oito socos gemia e roncava Se chamariava na rancheira potra Saltava fogo e o clarão se abria Quando eu tinha uma esfora na outra Saltava fogo e o clarão se abria Quando eu tinha uma esfora na outra Mas de repente truquei de fato Assim relato, falta sucedido Foi sem querer, mas ninguém acredita Me firmei na tinta e rasguei-lhe o vestido Foi sem querer, mas ninguém acredita Me firmei na tinta e rasguei-lhe o vestido Um golpe seco dele, um rasgão parto Bem sobre os quartos numa volta feia E ali por causa daquele acidente Já tinha gente querendo peleia E ali por causa daquele acidente Já tinha gente querendo peleia Mas na rancheira Tudo se acomoda Pela demanda e o resto é roubagem Na remanda de voçando as virilhas E até parecia Por causa do bocagem Mas na rancheira Tudo se acomoda Pela demanda e o resto é roubagem Na remanda de voçando as virilhas E até parecia Por causa do bocagem E até parecia